Pai. Pim do caa. Já dá a pipoca. sa trombola. Império fresco. Dá pipocar... Dá pipocar... Mulher, você é como... tua beleza é natural. Não treme Meu mosquito ousa picar tua pele Eu sou teu refém Tu me fazes bem És a mãe grande que cuia Não vou te deixar mais Nosso amor Tem calor Da pipocare, pipocare, pipocaro Da pipocare, pipocare O nosso amor é celestial Já da pipocare, já da pipocare O nosso amor é celestial Já da pipocare Já da pipocare Eu não vou deixar de te amar Pra sempre eu vou te cuidar Eu sou teu refém Tu me fazes bem És a mãe grande que cuia Não vou te deixar mais Nosso amor Tem calor Da pipocare, pipocare, pipocare Ou 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 Já tá pipogar, o nosso amor é celestial Já tá pipogar, já tá pipogar Eu não vou deixar de te amar Pra sempre eu vou te cuidar Já tá pipogar, o nosso amor é celestial Já tá pipogar, já tá pipogar O nosso amor é celestial Já tá pipogar, já tá pipogar GOL MUSIC BABY